Muito obrigado pela presença. Informações de atualização em relação à situação sanitária e econômica derivada do novo coronavírus. Em primeiro lugar, nós temos nesse momento 23 casos confirmados, sendo um deles, infelizmente, lamentavelmente, um caso de óbito. Senhor, aproveito para me solidarizar muito profundamente com todas as famílias atingidas pelo coronavírus no Brasil e, muito especialmente, no Maranhão. Esses 23 casos confirmados permitem afirmar que nós temos, hoje, pelo menos 230 pessoas com o vírus no Maranhão, porque se estima que, para cada caso confirmado, há outros 10 assintomáticos ou que não foram ainda diagnosticados. E quero, com esse quadro, mostrar para vocês a importância das medidas preventivas que nós adotamos. Vocês podem olhar a linha azul, são os casos confirmados. Então, vejam que nós chegamos a 23 casos. No primeiro dia daquela coletiva, nesse mesmo lugar, nós tínhamos um caso. Se a curva tivesse seguido a tendência verificada no Brasil, nós estaríamos, hoje, com 58 casos. Ou seja, nós estaríamos, hoje, com 580, 58 vezes 10 casos assintomáticos. Porque nós temos, hoje, 23 confirmados. Como disse, há um consenso científico, segundo o qual isso deve significar, vezes 10, 230 pessoas. Se a curva maranhense, que é azul, seguisse a tendência brasileira, nós estaríamos, hoje, com mais do que o dobro dos casos, mostrando a importância das medidas preventivas. E faço questão de assinalar isso. Assinalar que nós temos um resultado positivo derivado da aplicação das medidas preventivas. E por isso, por isso mesmo, fazemos questão de sublinhar que não existe, na concepção dos profissionais de saúde, métodos seguros de fazer aquilo que, equivocadamente, alguns têm chamado de isolamento vertical. Isso, na verdade, é mera falácia, mera ideologia, não é ciência. Uma vez que, na prática, não é possível isolar apenas idosos e pessoas com imunodeficiência. Isso, levando em conta, inclusive, as condições de vida do povo brasileiro, sabemos que isso é rigorosamente impossível. De modo que nós temos dois caminhos. Um, manter as medidas preventivas. De outro lado, um outro extremo, fazer uma espécie de liberou geral, na prática, que seria, como nós estamos demonstrando, uma profunda irresponsabilidade com a nação brasileira. Por isso, nós estamos mantendo, na data de hoje, todas as medidas preventivas já decretadas. Sobretudo, aquelas referentes ao comércio, referentes às escolas. Nós temos um comitê científico funcionando, com profissionais de saúde da área, sob coordenação do secretário Carlos Lula, com a presença do secretário Marcos Pacheco. O que é que nós estamos fazendo nesse comitê científico? Discutindo cenários no Brasil e no Maranhão. Ao longo desta semana, dependendo da curva, dependendo dos casos, nós podemos ou não flexibilizar medidas preventivas. Desejamos que elas cessem o mais rapidamente possível, porém, apenas com base científica. Nunca em razão de pressões políticas ou de interesses individuais, mas colocando sempre em primeiro plano o interesse da população maranhense. Nós não temos um cenário de curto prazo de retomada das aulas. É importante dizer isso com toda clareza, com toda nitidez, porque nós temos, infelizmente, a concomitância do coronavírus com o H1N1. Por isso mesmo, nós estamos tendo a máxima cautela com as nossas crianças, com os nossos jovens. Nós vamos discutir com o comitê científico, com as escolas, com as universidades, como nós podemos adotar medidas mitigadoras, a exemplo das aulas que nós estamos hoje começando a transmitir pela internet e em outras plataformas. Fiz um pedido ao prefeito Edvaldo, fiz um pedido ao secretário de Estado da Educação, Felipe Camarão, que junta os demais municípios, estude uma forma de nós restabelecermos o máximo quanto possível o fornecimento de merenda escolar, para que nós possamos, com isso, reduzir o impacto social da suspensão das aulas sobre as famílias do Maranhão. O secretário Felipe Camarão lidera esse esforço a partir de hoje, junto aos demais municípios do nosso Estado. Em relação ao comércio, como disse, Semana a semana nós vamos reexaminando a situação. Nesta semana, que inicia hoje, as regras estão todas mantidas em todo o território do Maranhão. Há exemplo do que nós estamos vendo no Brasil e em outros países do mundo. Mesmo nos Estados Unidos, o presidente Donald Trump acaba de confirmar medidas preventivas até o final do mês. Nós estamos trabalhando com cenários semanais. Vamos reexaminar essa situação do comércio. Nesta semana, em relação às aulas, não há um cenário de curto prazo em razão dos fatores que sublinhei. Em relação à testagem, não há nenhum interesse do governo do Maranhão, não há interesse prático em aumentar ou diminuir casos. Pelo amor de Deus, parem com fake news e o WhatsApp, ou num sentido ou em outro. Nós temos total transparência. Os testes são feitos onde? São feitos no LACEN, Laboratório Central do Maranhão. E confirmados ou não, dependendo do caso, de um órgão federal sediado em Belém, chamado Instituto Evandro Chagas. Esse Instituto Evandro Chagas está atendendo aproximadamente 10 estados brasileiros. Não é só o Maranhão, não é só o Pará. Aproximadamente 10 estados são atendidos pelo Instituto Evandro Chagas. No caso do óbito, nós tivemos o óbito na sexta-feira. Divulgamos no domingo, porque foi no domingo que nós tivemos a confirmação científica, cabal e definitiva, que infelizmente se cuidou do caso de coronavírus. Os testes continuam. Nós temos hoje uma luta nacional para obter os kits. Eu mesmo passei o final de semana engajado nessa batalha, que envolve o Ministério da Saúde e também empresas privadas, cujos nomes serão, por mim, informados ao final dessa crise. Que tem nos ajudado na aquisição em outros países do mundo, para que seja possível a importação de respiradores, equipamentos de proteção individual para os profissionais, e também kits de testagem. Nós praticamente todos os dias recebemos material. Nós temos aviões alugados pelo governo do estado se deslocando para vários estados brasileiros. Se deslocou no final da semana passada e hoje está se deslocando novamente para São Paulo para pegar material para que a gente possa garantir o fornecimento para a rede estadual de saúde. Sobre leitos, é muito importante dar essa garantia a todos os maranhenses. Nós continuamos o processo de ampliação de leitos, que eu indiquei para vocês na semana passada. Leitos de UTI, o que nós acrescentamos na rede, faço questão de sublinhar a palavra, acrescentamos. Não é o total de leitos disponíveis, mas aquilo que nós colocamos a base em relação àquela reunião, àquela entrevista que nós tivemos aqui. Hospital Carlos Maceira, 20 leitos de UTI funcionando, disponíveis. Nós alugamos ali no Angelinho o HCI. Lá são 52 leitos. Em Imperatriz, mais 10 novos leitos de UTI, também já montados. Em Timon, mais 8 leitos de UTI. Em Presidente Dutra, mais 6 leitos de UTI. Em Corotá, mais 9 leitos de UTI. E hoje estamos incorporando a rede estadual, mais 6 UTIs móveis, 6 usas, unidades de suporte avançado, são ambulâncias que são UTIs móveis, para que com isso nós possamos garantir mais segurança à população do Maranhão. E também estamos, nesta semana, concluindo a obra do Genésio Rego. Lá são 52 leitos, sendo 39 de internação e mais 13 de UTI. De modo que hoje nós temos uma oferta em vários pontos do território maranhense suficiente para enfrentar esse primeiro ciclo do coronavírus. E este processo continua de ampliação da rede hospitalar. Continuamos aguardando a chegada do material que o Ministério da Saúde se comprometeu a nos enviar. Os 20 leitos, mais 20, seriam 40, que o Ministério da Saúde iria nos enviar. Nós continuamos aguardando, de modo que, quando nós recebermos esse material do Ministério da Saúde, nós teremos mais 40 leitos de UTI, conforme o compromisso do Ministério da Saúde. Em relação, finalmente, à rotina de atendimento. Hoje, às 15 horas, nós teremos uma entrevista coletiva do Governo do Estado com a Prefeitura de São Luís e o Hospital Universitário. Nós estamos organizando uma rotina única de atendimento, sob coordenação do secretário Marcos e outros secretários, a Secretaria de Saúde e também o município de São Luís e a Universidade Federal do Maranhão, para que, com isso, nós tenhamos uma nova rotina clara, nítida, de portas de entrada, UTIs, leitos e retroguardas. Nós temos oferta suficiente. E esse fluxograma, vamos chamar assim, será apresentado hoje às 15 horas, relativo à São Luís. E o mesmo trabalho vai ser feito em outras regiões do Estado. Impactos econômicos. É muito importante sublinhar que a renda básica deve ser aprovada hoje no Senado. Aquilo que eu tenho chamado da Lei Suplicy, em homenagem ao autor da ideia, o ex-senador Eduardo Suplicy. Nós precisamos da rápida implementação dessa renda mínima. O desejo do Governo do Maranhão, o pleito ao Governo Federal, é que essa renda mínima já comece a ser paga na próxima semana, conforme aprovado pelos deputados federais e senadores, uma vez que sabemos a importância dessa renda para as famílias do Maranhão e do Brasil. É uma medida de alta importância. Esperamos que o Senado aprove hoje, que a lei seja publicada amanhã, e que nós tenhamos, por parte do Governo Federal, o início do pagamento já na próxima semana. Publicamente digo que toda a estrutura do Governo do Maranhão está à disposição do Governo Federal para colaborar na implementação da renda básica de cidadania. Outras medidas já foram anunciadas, vocês sabem, conseguimos na Justiça a autorização para zerar o imposto do álcool gel e de máscaras, uma liminar da Justiça Federal. Já fiz isso, já editei a norma zerando o imposto relativo ao álcool gel e máscara do novo calendário do IPVA, tarifa de água também para pessoas de baixa renda ou de 150 mil beneficiados. Em relação, finalmente, às cestas básicas, nós revimos a metodologia. Vocês sabem que no primeiro dia nós tivemos alguns atropelos, porque o público destinatário das cestas básicas recebeu com toda tranquilidade e nós tivemos a procura por outras tantas pessoas que não estavam programadas para receber naquele dia. Nós procuramos atender a todos, porque nós achamos que é uma medida fundamental nesse período, e reorganizamos o fluxo, de modo que nós continuamos, desde aquele dia nunca paramos, a entrega de cestas básicas, só que com o método descentralizado, já entregamos mais de 5 mil cestas básicas desde aquele dia, e estamos contando com o auxílio muito importante do Corpo de Bombeiros, a quem agradeço, que tem coordenado essa entrega das cestas básicas para as famílias que estão precisando. Então, são essas as informações básicas que eu gostaria de transmitir a todos, e eu, o secretário Carlos Lula, o secretário Marcos Pacheco, estamos à disposição das senhoras e dos senhores. Prosseguiremos agora com a coletiva, as perguntas dos jornalistas, por favor, se posicionem no local, o microfone deverá ser ligado. A TV Difusora inicia com a repórter Nície Ribeiro. Bom dia a todos. Governador, gostaria de saber, vocês têm 23 casos confirmados já, é possível dizer para a gente quais são as características de transmissão dessas pessoas já diagnosticadas? É muito importante notar que nós temos uma mudança de fase em relação ao coronavírus no Maranhão. Nos casos iniciais, nós tínhamos uma transmissão muito identificada em normalmente pessoas que tinham viajado a outros estados e a outros países, ou tinham contato com pessoas que tinham viajado. Nós, nesses últimos casos, observamos o início daquilo que se chama de transmissão comunitária, ou seja, já não é possível identificar com precisão de onde o vírus veio. Por isso que nós estamos falando que muito provavelmente nós temos mais de 200 pessoas nesse instante portando o vírus em várias cidades do Maranhão, mesmo que elas não saibam. Grande parte desses casos já não são de pessoas que viajaram ou tiveram contato com pessoas que tiveram viagens recentes. Temos uma presença de pessoas com idade acima de 60 anos, mas é muito importante mencionar que nós temos pessoas de todas as faixas etárias infirmando, negando, essa ideia segundo a qual apenas os idosos ficam doentes. É muito importante dizer que nós temos pessoas de todas as idades que ficam doentes com o coronavírus, com graus diferentes de gravidade, mas nós temos, inclusive, um bebê, uma criança de apenas um ano de idade que teve contato com a sua avó provavelmente em face de uma viagem que fizeram a outro estado. Então, nós temos pessoas de um ano até 80 anos que estão com o coronavírus confirmados no Maranhão e isso serve de alerta para que, inclusive, as pessoas compreendam as medidas protetivas em relação às escolas, mostrando que todas as pessoas podem ficar doentes e mostrando como é falacioso, equivocado, eu diria criminoso, o discurso do isolamento vertical. Porque você vê que uma criança de um ano fica doente, então imaginemos milhares de crianças com coronavírus chegando em casa e tendo contato com seus avós, com seus pais, com seus tios, com seus vizinhos, de modo que não existe isolamento vertical. Ou existe prevenção, ou existe responsabilidade. De duas, uma. E nós estamos caminhando no terreno da prevenção. Agora, a repórter Bel Soares, da TV Guaral. Olá, bom dia. Governador, existe a determinação, a orientação para... Oi? Talvez, mais. Para que seja feito o distanciamento social e em relação ao comércio que seja mantido aberto apenas o que se refere às atividades essenciais. Hoje mesmo pela manhã nós percorremos ali pela Coab, nós vimos alguns comércios abertos de venda de roupa, por exemplo. Vai existir alguma fiscalização mais ostensiva nesse sentido? Nós estamos numa fase em que nós continuamos acreditando na consciência social, na educação. E essa é a nossa principal estratégia. Uma vez que nós não acreditamos que saúde pública se resolva com a polícia. é claro que a polícia em algum momento pode agir, mas em casos pontuais, inclusive no cumprimento a ordens judiciais, como aconteceu nesse final de semana. Mas nós reiteramos o apelo à colaboração de todos, uma vez que não cabe à polícia fiscalizar todos os estabelecimentos do Maranhão. O que nós estamos pedindo é que as pessoas compreendam o que é uma medida transitória que, como disse, dependesse do meu desejo individual, cessaria imediatamente, mas não é possível fazer isto. E, portanto, nós estamos adotando uma estratégia em que temos, nesse momento, o apelo à consciência social de cada família e, em seguida, caso haja, inclusive, o agravamento da curva e a identificação da necessidade, nós entraremos aí sim com a atuação do sistema policial. Governador, bom dia. Está mais ou menos nessa linha aí, mas eu gostaria muito que o senhor falasse diretamente sobre a atitude de alguns prefeitos no interior do Maranhão que estão insistindo no liberou-geral. O governo do Maranhão tem alguma prerrogativa no sentido de convencê-los de que o liberou-geral não pode agora? Nós estamos, por intermédio da FAMEM, quero registrar a colaboração do presidente, o prefeito Elânio, renovando esse apelo aos prefeitos, uma vez que nós não temos uma pluralidade de normas no Maranhão. É importante fixar isso muito claramente. O que vale no território maranhense é o decreto do governo do Estado em proteção à saúde pública de todos os maranhenses. O que é possível é um prefeito ou outro tratar de coisas que são específicas da sua cidade, temporariamente, mas não negar a validade do decreto estadual. Quem afirmou isso? O Poder Judiciário, o Ministério Público, que tem afirmado com toda clareza que esses decretos são válidos. O ministro Marco Aurélio, do Supremo Tribunal Federal, do mesmo modo, reconheceu a validade dos decretos estaduais. Então, qualquer que seja o cenário, tanto nos municípios quanto no governo federal, o decreto que vale é o decreto estadual. E, novamente, o apelo que nós fizemos há pouco, reiteramos, ou seja, muito importante da colaboração dos prefeitos municipais. Vamos seguir agora para Milena Dutra, TV Assembleia. de pacto de parceria entre os poderes e focando nessa questão da educação do ensino médio? Eu quero agradecer muito vivamente aos deputados estaduais, aos deputados estaduais do Maranhão, que têm nos ajudado na destinação de recursos em vários âmbitos, inclusive, no que se refere à aquisição de ambulâncias, também, à destinação de cifras básicas e, neste caso, à parceria da TV Assembleia, que tem nos auxiliado a partir desta data, desta segunda-feira, sendo uma das plataformas de apresentação das aulas. E quero informar a todas as famílias que aulas relativas ao ensino fundamental e ao ensino médio estão disponíveis na TV Assembleia, na Rádio Tibira, em outras rádios parceiras e também na internet nos canais do governo do estado do Maranhão. A repórter Larissa Madeira da TV Cidade. Bom dia. Não sei se o secretário poderia explicar melhor para a gente sobre esses casos confirmados, em que situação eles estão, se há gravidade, quando se estão em isolamento domiciliar ou em hospital. Bom dia a todos. Em relação aos casos, e aí eu queria também esclarecer em relação aqui ao óbito, a total transparência que temos até o momento, o governador acabou de ressaltar, o governo do Maranhão não tem intenção nem de aumentar nem de diminuir o número de casos. O óbito que aconteceu aconteceu na unidade nossa de pronto atendimento e estamos em todos os casos em que o óbito acontece e há síndrome respiratória colhendo material para saber se havia ou não existência do Covid-19 na pessoa. Então, o óbito aconteceu na sexta, a gente teve a confirmação do laboratório no domingo. O óbito aconteceu na sexta e a gente foi ter a confirmação da razão no domingo. Obviamente, a pessoa tinha um histórico de hipertensão, teve, antes de adentrar a unidade, um histórico de uma semana de sintomas de gripe e de febre e só procurou a unidade já quando estava com falta de ar, sentindo-se de espineio. A evolução do quadro dele foi muito rápida, ele chegou a ser entubado, mas, então, logo foi a onda. Em relação à quantidade dos 23 pacientes, nós temos hoje três em hospitalizados, tá? Um no caso Macieira e dois em unidade privada. Todos os demais permanecem em isolamento domiciliário e monitorados diariamente em relação à família do paciente, todos eles já estão sendo monitorados, já iniciamos a testagem, assim como familiares de todos e os contatantes de todos que tiveram a caso positivo para a Covid-19. Questionamento da repórter Luciane Vieira do Jornal Pequeno. Bom dia a todos. Governador, há casos no Brasil em que as pessoas que quando saem a saúde, elas estão sendo multadas. Não sei se é verdade, mas há pelo menos uma informação referente a isso. após essa morte aqui em São Luís, o governo não vai adotar nenhuma, alguma medida de repressão em relação às prevenções? Por exemplo, alguma medida mais rígida em relação ao isolamento social? Haja vista que a Avenida Litorânea estava cheia de gente à noite, nesse fim de semana, principalmente na sexta-feira. Como disse há pouco, nós estamos fazendo uma revisão diária dessas medidas preventivas, tanto no sentido de flexibilizar quanto no sentido de eventualmente agravar. O nosso parâmetro é a curva, ou seja, nós estamos monitorando, eu posso dizer para vocês, praticamente hora a hora, porque nós temos resultados de exames a todo momento, esses são os casos confirmados, nós temos centenas de casos descartados, e à luz dos casos confirmados ou descartados, nós vamos ou agravando as medidas de distanciamento e isolamento social, ou flexibilizando. Então, nesse momento, a apreciação do governo é que nós estamos no ponto adequado, tanto é que se seguisse a curva Brasil, ou seja, a média brasileira, nós estaríamos com mais do que o dobro dos casos, o que mostra que nós temos um parâmetro ponderado, que é o que nós estamos buscando, esse ajuste é feito dia a dia. Se nós tivermos uma mudança no perfil da curva, ou seja, um crescimento mais rápido, é claro que nós vamos agravar as medidas de isolamento, distanciamento, inclusive chegando a essas experiências de outros países do mundo, inclusive de outros estados brasileiros, no sentido de impor sanções. Nesse momento, as restrições estão mantidas e nós estamos com o trabalho de educação e de consciência social. Vamos começar outra campanha na televisão, creio que hoje ou amanhã, outra campanha publicitária, exatamente nesse sentido da educação de todos, para que nós possamos, com isso, manter a pandemia sob controle no Maranhão. Repórter Ismael Araújo, Jornal O Estado. Bom dia, governador, minha pergunta tem relação à questão do comércio. Está tendo alguma pressão de empresário em relação a liberar o comércio? O governo tem sido pressionado em relação à classe empresarial em relação a isso? E também em relação à questão da lei suplicia, inclusive uma senhora até respondeu. Eu queria saber quantas pessoas, a expectativa de quantas pessoas serão beneficiadas com essa lei, lei suplicia? Nós acreditamos que a lei suplicia, a lei da renda básica, deve começar pelos desempregados informais e aqueles que estão no chamado CADÚNICO, que é o Cadastro Único Federal que foi introduzido pelo ex-presidente Lula. Nós estamos falando, portanto, aproximadamente de 2 milhões de pessoas no Maranhão. É a nossa expectativa. Isso depende de definições do governo federal, como disse, a lei deve ser votada hoje no Senado e espero que o governo federal comece a pagar já na próxima semana. porque o cadastro já existe, não precisa cadastrar ninguém. É muito importante explicar isso, porque daqui da colar se diz, ainda tem que fazer o cadastro. Não, é para agora, é urgente. As pessoas estão precisando agora e o cadastro existe, é o CADÚNICO, é pegar o CADÚNICO e aplicar. E aí, portanto, nós estamos falando, considerando as famílias e os dependentes, nós estamos falando de pelo menos imediatamente 2 milhões de pessoas no caso do Maranhão beneficiados com a renda básica aprovada na Câmara de 600 reais, podendo chegar a 1.200 reais no caso de haver a família com dois componentes dentro do mesmo lar. Então, nós estamos falando de até 1.200 reais e essa renda, como disse, é emergencial. Cabe ao governo federal fazer o mais rapidamente quanto possível e o governo do Maranhão, como disse, tem todos os seus servidores públicos à disposição do governo federal, se o governo federal precisar, para que esse benefício seja pago o mais rapidamente possível. Em relação ao comércio, nós estamos recebendo pleitos por escrito de entidades empresariais e há níveis diferentes. Há desde entidades que desejam abrir completamente a outras que mais ponderadamente sustentam uma espécie de transição, ou seja, que a partir da próxima semana haja uma abertura gradual, com menos funcionários, com horário reduzido e nós estamos ao longo dessa semana apreciando, na verdade, já começamos no âmbito do Comitê Científico da Secretaria de Estado da Saúde a apreciação desses pleitos. O que nós achamos fundamental frisar é que não é um tema político, infelizmente no final de semana inclusive, nós tivemos pessoas dizendo que o coronavírus é uma estratégia para derrubar o presidente da República e isso obviamente é uma insensatez que não encontra amparo nos fatos. Nós temos uma pandemia em nível global, portanto, não é uma coisa no Brasil e aquilo que o governo do Maranhão está fazendo é aquilo que os outros estados e outros países fizeram e vejam o governo do estado de Santa Catarina que havia dito que abriria o comércio nesta semana mudou de ideia exatamente porque não encontrou amparo para esta visão de abrir imediatamente o comércio então o Maranhão está alinhado com a experiência nacional e internacional o que mostra que nós estamos na direção certa e nós deploramos e repudiamos com veemência atitudes de pessoas que querem fazer uma espécie de liberação forçada sem levar em conta argumentos científicos não é hora de disputas eleitorais partidárias é hora de racionalidade bom senso e é isso que o governo do estado tem feito com muito equilíbrio como tenho frisado dia a dia revendo as medidas caso haja caso haja ao longo da semana um comportamento estável da curva de crescimento de casos nós vamos reapreciar essa temática do comércio faço questão de dizer caso haja a manutenção de uma curva razoável de novos casos nós vamos apreciar ao longo desta semana para a próxima semana algumas medidas de flexibilidade pontual não haverá liberou geral no Maranhão porque é irresponsável é incabível seria colocar em perigo a saúde do povo do Maranhão e eu não farei isso qualquer que seja a pressão qualquer que seja o desejo do presidente da república ou de quem quer que seja porque em primeiro lugar eu tenho compromisso com a população nós não faremos liberou geral neste momento porque não há base científica para isto o que nós podemos examinar como disse são casos pontuais para valer na próxima semana nesta semana minha gente as orientações continuem continuam as mesmas comércio não essencial fechado escolas fechadas o máximo de distanciamento social o máximo de isolamento possível porque este é o caminho que está dando certo está mostrado demonstrado matematicamente que este é o caminho que está dando certo se nós não tivéssemos feito isto esses 23 casos hoje estaria acima dos 58 casos muito provavelmente e nós teríamos portanto mais pessoas mortas mais óbitos e alguém que é isto alguém de bom senso pode achar normal a tragédia da perda de uma vida humana claro que não por isso que nós vamos manter nesta semana as medidas restritivas e eventualmente reexaminar para a próxima semana e friso podemos reexaminar para agravar ou para reduzir quem vai determinar o agravamento das medidas restritivas ou a amenização das medidas restritivas não sou eu não é a minha vontade individual e sim a evolução da curva de casos de coronavírus no Maranhão